Venha se divertir e brincar com o Clube Kids! Se inscreva já! Oi, amiguinhos do Clube Kids! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal! A Páscoa está chegando! E vejam só a super novidade que trouxemos! Ovos de Páscoa da LOL Surpresa! Isso mesmo, galerinha! 5 ovos lindos e maravilhosos! Nós temos ovos da Little Sister, ovos da LOL Glitter, tem também surpresa da LOL Patches, Wave 1 e Wave 2 e ovo de Páscoa do super lançamento! A LOL Confetti Pop! Olha que legal, turminha! Mas agora vamos deixar de conversa que eu estou ansiosa para abrir junto com vocês esses ovos da Páscoa! Ai, ai, ai! Mas agora, turminha, qual eu devo abrir primeiro? São tão lindos todos eles! Ai, qual eu escolho? Será que eu devo abrir o da Little Sister? Ou o da Glitter? E tem também o da Confetti Pop? Ai, eu não sei, turminha! Pronto, decidi! Eu vou abrir primeiro a LOL Surpresa Pets! Pets, Wave 2, que é um super lançamento! Estou muito curiosa para ver tudo o que tem dentro desse ovo! Se você, amiguinho, também está, aproveita e já clica no gostei e se inscreve em nosso canal! Agora vamos lá! Que lindo o ovo da Páscoa da LOL Surpresa Pets! Série 3, Wave 2! Olha que gigante, turminha! Quase não dá para enquadrar na câmera! É todo amarelo! Olha o lacinho! E aqui tem a etiqueta da LOL Surpresa Pets! Com o cãozinho dálmata! Olha que lindo! Aqui também tem LOL Surprise! E agora, turminha, vamos abrir o nosso ovo! Vamos lá! Uau, que embalagem linda, amiguinhos! Olha, turminha! E aqui dentro do nosso ovo já encontramos uma pista! A pista é um coração partido e um pedaço de frango! O que significa? Ih, eu não sei, mas vamos descobrir! A embalagem toda dourada, que linda! E o que é isso? Que legal, amiguinhos! Aqui é o adesivo mostrando o que o nosso pet faz! E o que será que ele faz? Vamos ver! Vamos abrir nosso ovo! Tcharam! Ai, turminha! Eu estou muito curiosa para ver como ficou! Uau! Não acredito! Que coisa linda, turminha! Olha só essa casquinha! É ovo de chocolate branco cheio de pegadinhas dos pets! Olha só! Tem pegadinhas roxinhas, laranjinhas, pretinhas e verde! Que coisa fofa! Uau! E aqui dentro estão as nossas surpresas! Já caiu uma? Que legal, turminha! Tem uma, duas, três, quatro surpresinhas! Tem também a alcinha da bolinha do pet! E aqui nesse potinho, a areinha com acessórios! Vamos abrir tudo! Mas antes eu tenho que experimentar um pedaço desse ovo! Olha só que chocolate lindo! Será que está gostoso, amiguinhos? Opa! Vou experimentar! Hum! Hum, turminha! Hum! Uma maravilha! Que delícia! Muito saboroso! Separei todas as surpresas que veio no nosso ovo caseiro da Lofetes! Aqui, turminha, estava dentro do ovo a alcinha e essa é a bolinha! Vamos abrir todos os acessórios! O primeiro, o que será que tem aqui? Olha, turminha! Que lindo! É um pingentinho de sorvete! E aqui tem a marquinha da patinha! Que gracinha! Próxima surpresa! E essa é a pazinha! Para cavar aqui a areinha e procurar os acessórios! Olha que pazinha linda! É lilás! Mais uma surpresinha! E aqui a mamadeira! Olha que cor linda! É verde com tampinha branca! Que legal! Já temos a pazinha roxinha! Agora é hora de abrir o potinho de areia! Olha que linda! Olha que linda! Amarela com o nome LOL! E vamos procurar os acessórios! Já estou vendo o primeiro acessório! Um sapatinho! Que bonitinho! É preto e branco! Tem mais! Mais um! Opa! Achei mais outro! Agora só falta um! Olha que gracinha os sapatinhos, turminha! Nosso pet vai usar os sapatinhos trocados! Tem dois pretinhos! E dois na cor lilás! Muito legal! Hora de descobrir a melhor parte da surpresa! Qual é o nosso pet, turminha? Vamos ver? Não acredito, turminha! Olha só que pet mais fofa! É uma cadelinha! Olha só que coisa linda! Olha só o rabinho dela! Esse popomzinho lilás! E o cabelinho da nossa pet tem três cores! Rosa lilás, verdinho e esse lacinho de poar! Ai, que maravilha, turminha! Eu adorei a minha pet! Muito fofinha! Essa é a nossa cadelinha, turminha! Ela é popular e se chama Poopie Steer! Olha só que linda! Eu já coloquei os sapatinhos! Olha que fofinha! Amei! Hora de testar na água gelada pra ver o que acontece! Vamos mergulhar a minha cadelinha linda! Olha que legal! Muda de cor o copinho! Deixe vocês verem bem! Que apaga rápido, turminha! Como ela fica linda! O corpinho azul, perninhas cor de rosa desse lado E do outro lado, a perninha fica azul! Uau! Que fofinha! Agora ela vai beber água Dá muita água pra ela, coitadinha! E vê o que ela faz! Se ela cospe... Vamos ver! Cospe! Que legal! E é isso, turminha! Se você gostou de abrir junto com a gente O nosso ovo de Páscoa da Loh Surpresa Pet Série 3 Wave 2 Já clica no gostei! E se querem ver a gente abrindo Esses quatro ovos da Páscoa da Loh Surpresa Que estão aqui Corre para se inscrever em nosso novo canal Brinquedos, bonecas e surpresas! Eu vou deixar o link aqui nos cards E aqui embaixo na descrição Fique ligadinho Porque em breve nós vamos abrir esses quatro ovos lá E agora deixa aqui embaixo nos comentários Qual desses ovos da Páscoa da Loh Que mostramos aqui hoje no canal Você mais gostou, tá bom? Um beijo grande E nos encontramos no próximo vídeo, garotada! Tchau, tchau! Tchau, tchau!